Ai, caraca, você tem certeza que você quer isso mesmo? Você quer ir na delegacia? Certeza eu não tenho, eu confesso que eu tô com bastante medo. Eu também, eu tô com muito medo, eu nunca fui na delegacia. Não se imagina só numa delegacia, meu Deus. Ai, deve ter arma lá, que horror. Verdade, aqueles policiais tudo armado e cachorro armado. Não, cachorro não fica armado, mas... Caraca, tô com medo. Eu trouxe o pendrive com as fotos, você tem o celular aí? Ah, tenho o seu celular que eu fiquei há uns dias aí. Tenho, claro. Obrigado, então. É, então, você tá pronto? Pronto, eu não tô mais. Ai, sabe, poderia não ter acontecido isso, por que que é sempre comigo? Caraca, sua avó é muito doida. Mas tomara que ela... Nossa, já pensou se ela tá ali na delegacia te esperando? Oi, netinho, eu te esperei por tanto tempo. Cruz credo, vira sua boca pra lá, tá repreendido. É verdade. Caraca, que medo, mas tudo bem, a gente tem que ir... Você sofreu com isso. Imagina se ela decidir atrás de você. É melhor a gente prevenir. É, precisamos fazer justiça. É verdade. Vamos. Vamos. Mas eu tô com medo. Ai, policial, arma. Cachorro que consegue fazer tudo melhor que eu. Você sabia que esse nosso medo é um pouco desnecessário, porque a gente não é criminoso, né? Ai, é verdade, esqueci disso. A gente não é criminoso. Ah, então tudo bem, vamos. Ah, não, pera, tem arma. Mas você já viu um monte de pessoa que morreu de tiro perdido? De bala perdida, quer dizer. Ah, mas acho que ninguém deve atirar aqui, né? Ah, é verdade, aqui deve ser bem protegido. Vamos. Gente. Cadê todo mundo? Oi. Tem gente aqui pra vocês atender. Hello. Caraca. Tem alguém aí? Meu Deus. Tá, eu tô com muito medo agora. Eu também. O que você... Cadê todo mundo? Onde será que todo mundo foi? Não faço ideia. E agora o que a gente faz? Olha só. Brita, procura-se. Mas a minha avó não tá ali. Por quê? Eu acho que ela é tão psicopata que ninguém quis ir atrás. Eu tenho uma ideia. O quê? Vamos até a sala do delegado, deve ser por aqui. Ah, tudo bem, então. Melhor. Assim, a gente já fala direto com ele. Não precisa passar em recepcionista, dar todos os seus dados e blá blá blá. Olha só. São três horas. Eles devem estar tomando café. Eles não podem ver a gente. Faz silêncio. Tá bom. Vamos ficar quietinho assim. Porque aí eles não vão saber que tem gente aqui. Ah, tem uma menina ali. Então tudo bem. Oi, moça. Tudo bem com você? É melhor a gente não conversar com estranhos. Din-dão, din-dão, din-dão. Delegado. Pode entrar. Tô coroco. Que voz, moça, moça. Tô com medo. Que voz engraçada. Oi? Tudo bom? Tudo sim. O que era? Você fala também. Não, pode falar você. Pega aqui o pendrive e o meu celular. Aí você explica pra ele. Por que tudo eu? Não, é porque eu sou a vítima. Tá bom. Então, delegado. É o seguinte. A avó dele é uma psicopata e é isso. Pronto. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Ele só ficou um mês no hospital à toa. Quer dizer, então, pra começar, eu conheci ele, com ele andando na rua, assim, com uma galinha. E a galinha era dela. Meu Deus, quem anda com uma galinha no meio da rua? Para baixo, vem cá. Só um minutinho, moça. Tá bom. O que foi? Ai, por que você fez isso? O que eu fiz? Você falou da galinha, ele vai achar que eu sou louco. Mas a galinha, ela tava mesmo... Não, pera. Não, a galinha é dela. Ela que é louca, você não. Mas ele não conhece a história. Ele vai achar que eu sou um louco que passeia com uma galinha no meio da rua. Tá, confia em mim. Vem cá. Ele falou que ele não é louco. Ai, eu não sou, moço. Então, deixa eu continuar a minha história. Aí, ela ameaçou ele, porque ele tava fazendo amizade. Aí, ela tacou fogo na casa dele. Aí, ele ficou sem respirar por um mês. E ele ficou respirando com aparelho lá no médico. Ele tava todo feio. Só isso mesmo. Hum, qual o nome? Qual o nome da sua vó? Não sei não. Aí, é você aí, ó. Derlina Ribeiro. Caraca, ainda bem que eu não conheço. Hum, aqui na ficha não consta nada. É que ele é a primeira pessoa, eu acho, né? Que conhece ela, assim, como psicopata. Hum, mas ela quase me matou. Crianças, acho melhor vocês brincarem, porque não tem nada a fazer aqui. Não, moço, você não tá entendendo. Ela quase matou ele, porque ele tava fazendo novas amizades. Eu, eu, olha pra mim, eu. Eu sou uma pessoa que não faz nada da vida. Por que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu ia tá mentindo? Vão embora. Não é hora de brincar aqui. Ai, caraca, Thumber. E agora? O que que a gente faz? Eu vou chorar aqui no banheiro, pera aí. Não, Thumber, pera. A gente tem que conversar com ele. Ele tem que ver direito aquela ficha. Com certeza tem alguma coisa dela na ficha. Com certeza, vem, vem. Voltamos. E, moço, eu quero que você veja aí direito. Eu conheço meus direitos. E eu quero que você veja essa ficha direito. Puxa esse ficheiro, por favor, moço. Tem alguma coisa? Falado das casas que queimaram alguma coisa. Ai, dá um jeito. Ih. Bom, é... De acordo com a lista de casas incendiadas no município, Aqui nós não temos nenhuma este mês. Não, pera aí. Tinha até a polícia. Tinha ambulância na casa dele. E tamparam com aquele negócio de bloco, assim, de construção. Como assim não tem nenhum caso de incêndio? Tá tudo bem? Eu só tô fingindo que eu tô desmaiado pra ver se esse cara faz alguma coisa. Eu acho que ele é mais louco que nós. Caraca. Moço! Moço! É o seguinte. Ele tá... Ele tá passando mal. Ele não tá bem. Porque... Esse é o jeito mais estranho de passar mal, mas enfim... Ele tá passando mal. Por que que ele ia passar mal se ele tivesse mentindo? Por favor, faz alguma coisa. Eu não quero ter que chamar os seguranças. Vão embora. Segurança me tapa na sua boca. Quer dizer, minha mão na sua boca. Corre. A gente vai ser preso por desacato à autoridade. Claro que não, amor. Caraca. Não, Thumber. Isso tá errado. Pera aí. A gente tem nossos direitos. Moço, tem como você procurar no computador algo com o nome dela? Pelo amor de Deus. Tem que ter alguma coisa. Coelha. Vem cá. O que foi? Não tem nada a fazer. Claro que tem. Ele tem que procurar direito pra ver se tem alguma coisa no nome da mãe da sua vó. Ela foi morta há três anos. A gente tem que ver... Hã? Pera. Hã? Thumber? Como assim? Olha só. Esse é o relatório de óbito dela. Não, Thumber. Pera. Então quem incendiu a casa? Talvez alguém que tava se passando por ela. Ai, caraca. Isso é muito mais complicado do que eu imaginei. Mas, caraca. Então de quem era a galinha? Talvez da minha mãe adotiva. Mas, Thumber. Como assim, velho? Eu não tô... Eu não... Eu não tô entendendo. Quem não tá mais entendendo nada, sou eu. Ai, caraca. Como assim? Como assim? Como assim? O que que a gente vai fazer, então? Não tem nada a fazer. Ai, caraca. Calma. Eu preciso mostrar uma coisa pra ele. Coelha. O que foi? Talvez se eu não tivesse nascido, seria bem melhor. Para de graça. Não fala isso. Vem cá comigo. Eu vou embora. Delegado, delegado. Uma última coisa. Eu queria que você fosse até a casa do Thumber pra você verificar se não tem nenhum incêndio mesmo. Porque eu acho que você tá muito erradinho. A nossa equipe foi até o local e lá consta que está extremamente nos devidos locais. Não aconteceu nenhum incêndio. Moço, como assim? Isso aconteceu não faz muito tempo. Ai, caraca. Eu não acredito nisso. Talvez isso tenha sido um sonho de vocês, crianças. Na cidade, geralmente acontece isso. Não! Não foi um sonho!